Gente, boa tarde. Muito tempo que eu não gravo vídeo para o meu canal Now Drops. Hoje eu vou falar do Kim Crimson, do Album Track. É o décimo primeiro álbum da banda inglesa. Se você conhece rock progressivo, você sabe bem que banda é o Kim Crimson. Vou mostrar aqui o encarte, não sei se o ângulo vai dar para pegar tudo. Olha só. Bonito, né? Eu já fiz o vídeo tocando as músicas, mas foi imediatamente bloqueado. Eu estou pensando em parar de fazer vídeo comentando os CDs que são bloqueados. Eu entendo que é uma questão de direitos autorais. Não sei se foi o gravador do Kim Crimson ou o próprio Robert Fripp, que é o líder da banda. Ou os dois, né? Que não queriam mostrar mais um pouquinho, comigo aparecendo agora. Que não querem que não se permita. Meu canal é pequeno, pouca gente assiste. Eu estou divulgando. Eu acho que eu não estou dando prejuízo para ninguém. Mas eu fico chateado, né? Porque você só fica sabendo se vai bloquear ou não. Depois que você já editou. Depois que você já teve o trabalho todo. Então está aí a capa. Então eu estou achando que quando for bloqueado agora, eu também não vou comentar não. Não vai fazer diferença nenhuma para eles, mas faz para mim. Esse é um CD importado. Bonito, olha. Comprei assim que saiu. Assim que saiu em 95. E olha por dentro. Bonito também. Kim Crimson é uma banda inglesa. Que estourou em 69. Eles tocaram até 74. O único membro fixo da banda é o guitarrista Robert Fripp. Como eu falei, quem é fã de progressivo sabe de que se trata. E depois voltaram de 81, 84. Mais três álbuns. Eu achei que tinha acabado. Quando foi em 95, eu entrando em uma loja que vendia CDs importados aqui em Juiz de Fora. Encontrei Kim Crimson, não tinha formação nenhuma na época. Eu nem tinha internet, porque eu não tinha computador. Internet estava chegando. Nesse álbum, a formação. Bom, Robert Fripp que eu já falei. Adrian Bilu. Adrian Bilu. Que tinha tocado na segunda fase, 88, 84. Um novato aqui na banda. Trey Gunn. Que ainda faz parte da banda. Kim Crimson vem em janeiro. Eu fiz um vídeo comentando. Primeira vez eu ia no Brasil tocar no Rock in Rio. Tony Levin. Baixista e o Stick. Dois caras tocando Stick. Então ele virou um sexteto. Até então o Kim Crimson tinha sido trio, quarteto e quinteto. Pat Mastelotto. Outro baterista. E o Bill Buffer, que foi baterista. Depois que saiu de Espanho. Kim Crimson em 72 para 73. A formação acho que mais clássica do Kim Crimson foi de 73, 74. Os óbvios que eu mais gosto. Larkstone's Nesp. Stars in Barbell Black. Que eu fiz um unboxing. É um dos últimos vídeos que eu tenho no meu canal. E o Red. Baita banda. Bait CD. Sensacional. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Meu nome é Analdo. Sou professor de história e advogado. A câmera acho que não ficou legal. Eu não sou propriamente youtuber. Estou tentando aprender a editar vídeo. Mas não estou indo para frente. E esse meu canal, Naldops. Ele é sobre as minhas viagens. Que eu fiz 12 fora do Brasil. E tem 11 lá. E sobre os vinins que eu comprei no século passado. Os vinins que eu voltei a comprar agora. Eu vou abrindo aos poucos. E sobre CDs. E eu estou lançando. Fazendo vídeos na ordem cronológica. Lançamento do álbum. Eu peço a você. Se você gostou. Se você achou interessante. Se inscrever no meu canal. Dá o like pra mim. E agora eu tenho um outro canal. Que é entre aspas. Sobre educação financeira. O professor que virou sardinha. Estou curtindo muito fazer esse canal. Convido a você ir lá. O som de música ruim que tocou aí. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Vem de outro prédio. Outro vizinho. Não tem nada com isso. Música ruim aqui em casa não tem. Um abraço a vocês. Tchau.